Então, nessa ação penal 506-3271-36, depoimento da senhora Estela Maria de Mello Judá. Senhora Estela, como lhe adiantei a senhora estar como testemunha, na condição de testemunha a senhora tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Eu vou advertir a senhora apenas porque assim diz a nossa lei que se a senhora faltar com a verdade, a senhora fica sujeita a um processo, certo? Eu vou passar a palavra agora ao Ministério Público, que vai lhe fazer algumas perguntas. Bom dia, senhora Estela, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tudo bem. Eu vou fazer algumas perguntas relacionadas a um serviço de blindagem que foi feito para Coelho e Anselmo Advogados, que foi objeto de requisição do Ministério Público. A senhora acorda disso? Sim. Ok. Na resposta que a loja, a pessoa jurídica encaminhou para a gente, foi um serviço de blindagem de R$ 58 mil em agosto de 2014, a senhora confirma? Confirma. E o valor tinha sido ajustado para pagamento à vista? Correto. E foi feito aqui sete depósitos de dinheiro no mesmo dia, fazendo esses pagamentos. A senhora confirma? Confirma. Por que esse pagamento foi fracionado? Foi um pedido da loja? Foi uma opção do pessoal lá da Coelho e Anselmo Advogados? Qual foi o motivo desse pagamento dessa forma? A negociação do pagamento, ela é feita entre o cliente e a concessionária. Ok. A concessionária intermedia toda a negociação. Nós não temos contato nenhum com o cliente. Foi feito diretamente com a concessionária e a advocacia. Ok. Sem mais perguntas, senhora silêncio. O senhor, a senhora, a senhora não teve contato com o cliente, então, nesse caso? Não, não tive nenhum contato com o cliente. Tá bom. Era só esse esclarecimento. Pode parar a gravação.